Olá amigos empreendedores e empreendedores do meu Brasil Hoje a gente vai fazer um vídeo de um cupim Bem gostoso Pra vocês agregar aí na sua loja de assados Pra vocês que estão aí seguindo a gente Quero agradecer O compartilhamento que vocês vêm tendo com a gente Gostaria que continuassem se inscrevendo na nossa página E curtindo as nossas páginas Um abraço a todos Hoje nós vamos falar um pouquinho do cupim aqui Então esse cupim aqui É da Frigol, frigorífico da nossa região aqui Pé de lençóis paulistas É um cupim de 1,8 kg Eu prezei ele Agora eu vou abrir ele aqui E a gente vai temperar Esse cupim está custando 20 reais do quilo Do frigorífico O cupim custa 36 A gente vende a 50 Aí você vai falar Marcelo, mas você não ganha nada Nesse cupim É, infelizmente aqui na nossa região É um pouquinho mais difícil de ganhar dinheiro aí Mas ó que cupim bonito Come de 4 a 6 pessoas tranquilo Ele depois de assado Fica maravilhoso também Aí Essa seringa aqui ó Também depois eu vou falar dela Que a gente comprou pela internet Ela vem com os ml Aqui tem 90 ml Pra temperar, pra injetar o frango A gente vai usar ela aqui Não é pra injetar nada não A gente só vai furar o cupim Ela serve pra furar também Porque ela tem um monte de faquinha aqui ó Só pra furar pra depois o tempero Penetrar bem Mas também ela Se você tiver é legal Porque você já aproveita pro frango também Mas se não tiver também Pode fazer com a faca Faz um furão com a faca assim ó Uma faca boa Aí Você pega um pouquinho do Aquele tempero que a gente preparou lá Vou falar os ingredientes dele de novo Pra você ir guardando aí ó É o Açúcar mascavo O limão paper O chimichurri O açúcar cristal O sal fino O Tomás que eu tô esquecendo Acho que é só né Os 5 ingredientes aí Aí você passa bem pouquinho em volta dele Aí você passa o limão paper sozinho também Porque o limão paper dá um sabor Extraordinário Ó Muito gostoso Aí o que que acontece Você vai pôr ele no açafato Se você não encontrar açafato aí Na sua localidade aí Você pode enrolar no papel alumínio mesmo Eu gosto de trabalhar com açafato Porque ele cozinha mais a carne Deixa mais diminuir Eu vou pôr ele dentro do açafato Agora a gente vai pegar um pouquinho só de sal grosso Umas 15 gramas, 20 gramas no máximo aí Só jogar um pouquinho por cima Vamos colocar um pouquinho da cerveja deliciosa E um pouquinho da cervejinha preta também Pronto Agora a gente vai amarrar o nosso cupim aqui e depois vai pro forno As pessoas têm me perguntado aí E depois você tira o açafato e deixa eu dar uma douradinha de 15, 20 minutos E tá pronto o nosso cupim aí Não esqueça de se inscrever no nosso canal aí Qualquer dúvida é só entrar em contato aí pelo e-mail que a gente vai respondendo Que a gente puder ajudar vocês aí Tamo junto sendo Tchau 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 Tchau